As duas pessoas que aparecem nestas imagens, gravadas por câmeras de segurança no Céu das Artes e do Esporte em Pato Branco, furtam durante a noite de 16 de março fios e ainda causam danos ao patrimônio e identidade. Eles foram presos nesta quarta-feira no bairro sudoeste em Pato Branco, um homem de 24 anos e uma mulher de 27. Ambos foram reconhecidos após análise das imagens. Ontem a equipe policial da Patrulha Rural estava em patrulhamento no bairro Santo Antônio, mais precisamente na rua Duque de Caxias, quando visualizou um casal já conhecido das equipes policiais, inclusive pelos policiais terem observado que eles haviam praticado furto na data do dia 16, na madrugada do dia 16, no Céu das Artes, que haviam efetuado ali o furto de fios de cobre. Então a equipe realizou a abordagem deste casal e visualizou ali que o rapaz de 24 anos havia dispensado alguma coisa ali um pouquinho antes da abordagem. Então a equipe verificou que se tratava de duas pedras de craque. E daí a equipe indagou a respeito ali do furto que ocorreu em data anterior e o casal acabou confessando ali a prática do delito e informou que efetuaram o furto dos fios de cobre e haviam trocado ali no bairro Santo Antônio mesmo por pedras de craque, que eles eram usuários. Muitos roubos, furtos aliás, de fios foram registrados nos últimos tempos, a maioria deles com este fim, tenente, se imagina? Exatamente, a Polícia Militar tem registrado recorrentemente furtos de fios de cobre, principalmente de estabelecimentos públicos como escola, agora no caso do Céu das Artes, para o usuário trocar esses fios por droga, seja maconha, seja craque. E no caso destes indivíduos, o masculino de 24 anos tinha uma mochila e nessa mochila tinha uma faca e um alicate, que geralmente eles, quando são abordados, encontram-se esses objetos justamente para realizar o corte dos fios de cobre para poder trocar numa boca de fumo pela droga. Neste caso específico do furto que é realizado lá no Céu das Artes, a Câmara de Segurança ajudou no trabalho da polícia? Com certeza, a Câmara de Segurança ajudou a fazer a identificação dos indivíduos, que é da moça de 27, a mulher de 27 anos, e deste rapaz de 24 anos, ambos já tem passagem, diversas passagens por usuário. Naquele dia somente fios? Naquele dia apenas fios e danos no Céu das Artes.